Atenção, fãs de telenovelas! O mundo do entretenimento mexicano está de luto. Uma estrela brilhante, que encantou milhões com sua atuação inesquecível em La Usurpadora, nos deixou recentemente. Esta atriz, cujo talento transcendeu gerações, partiu em 2024, deixando um vazio no coração de seus admiradores. Mas antes de iniciarmos com o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Se subscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos como este. A Usurpadora é uma telenovela mexicana que se destaca no gênero por sua trama envolvente e personagens memoráveis. A história das gêmeas Paola e Paulina, separadas na infância e criadas em ambientes drasticamente diferentes, oferece um contraste fascinante de personalidades e valores. A narrativa explora temas universais como identidade, destino e o impacto do ambiente na formação do caráter. Paola, criada em luxo, e Paulina, que enfrentou dificuldades, representam lados opostos desse espectro, criando um conflito central que impulsiona a trama. A atuação de Gabriela Spanik, interpretando ambas as gêmeas, é um ponto alto da produção. Sua habilidade em alternar entre as personalidades distintas das irmãs adiciona profundidade à história e mantém os espectadores engajados. Além do drama pessoal, a novela aborda questões sociais relevantes, como desigualdade econômica e dinâmicas de poder, proporcionando uma reflexão sobre a sociedade mexicana da época. A produção de Salvador Mejia e a direção de Beatriz Sheridan contribuem para a qualidade visual e narrativa da telenovela. Os cenários, figurinos e a trilha sonora complementam a história, criando uma experiência imersiva para o público. Lá, a usurpadora conquistou uma grande audiência em sua exibição original e continua sendo lembrada como um clássico do gênero. Sua popularidade levou a remarques e adaptações em diversos países, demonstrando o apelo duradouro de sua história. Para os espectadores, a novela oferece uma mistura de drama, romance e suspense, com reviravoltas que mantêm o interesse ao longo dos episódios. É uma oportunidade de mergulhar em uma narrativa cativante que combina elementos clássicos das telenovelas com uma execução bem elaborada. Renata Flores foi uma figura icônica da televisão e música mexicana, cuja carreira abrangeu várias décadas e deixou uma marca indelével na indústria do entretenimento. Nascida em 28 de agosto de 1949, Renata Flores se destacou por sua versatilidade artística. Embora seja mais lembrada por suas atuações memoráveis na televisão, ela também teve uma carreira musical significativa, demonstrando seu talento multifacetado. Na televisão, Flores se especializou em papéis de vilã, tornando-se uma das mais mais queridas do público mexicano. Sua habilidade em interpretar personagens complexos e muitas vezes maliciosos era excepcional, trazendo nuances e profundidade a papéis que poderiam facilmente cair no estereótipo. Sua presença na tela era magnética, frequentemente roubando a cena mesmo em produções repletas de estrelas. Um de seus papéis mais notáveis foi o de Estela Mendoza na aclamada telenovela La Usurpadora. Como irmã de Douglas Maldonado, um dos personagens principais, Flores trouxe camadas de complexidade à trama, contribuindo significativamente para o sucesso da série. Ao longo de sua carreira, Flores trabalhou extensivamente com a Televisa, a maior produtora de conteúdo em espanhol do mundo. Sua associação de longa data com a empresa é um testemunho de seu talento e profissionalismo. Infelizmente, Renata Flores faleceu em 9 de fevereiro de 2024, aos 74 anos, após uma batalha contra o câncer. Sua morte marcou o fim de uma era na televisão mexicana e deixou um vazio no coração de fãs e colegas de profissão. O legado de Renata Flores vai muito além de seus papéis de vilã. Ela foi uma artista completa que ajudou a moldar o panorama do entretenimento mexicano. Sua contribuição para as artes cênicas e musicais do México continua a inspirar novas gerações de artistas, e seu trabalho permanece como um exemplo brilhante do talento e da criatividade que definem a cultura popular mexicana. A vida de Renata Flores foi marcada por contrastes dramáticos, refletindo as incertezas e desafios que muitos artistas enfrentam ao longo de suas carreiras. Apesar do sucesso e reconhecimento que obteve como atriz, Flores experimentou revezes financeiros significativos que a levaram a uma situação de extrema vulnerabilidade. A perda de suas economias, um acontecimento infelizmente comum no meio artístico, resultou em um período de dificuldades intensas para a atriz. O contraste entre sua vida anterior nos sets de filmagem e sua subsequente experiência como pessoa em situação de rua é um lembrete contundente da fragilidade do sucesso na indústria do entretenimento. Viver em um carro e nas ruas da cidade do México, acompanhada apenas por alguns cães fiéis, demonstra a resiliência de Flores diante da diversidade. Este período difícil de sua vida também destaca questões importantes sobre o apoio e a segurança financeira disponíveis para artistas após o auge de suas carreiras. A situação de Flores lança a luz sobre a necessidade de sistemas de suporte mais robustos na indústria do entretenimento. A intervenção da Casa de Hector em 2020 foi um ponto de virada crucial para Flores. Esta instituição, dedicada a ajudar artistas em necessidade, proporcionou a ela não apenas um lar, mas também dignidade e cuidados essenciais em seus últimos anos de vida. A resposta da Casa de Hector à situação de Flores demonstra a importância de redes de apoio comunitário e profissional no setor artístico. O falecimento de Renata Flores em 9 de fevereiro de 2024, devido ao câncer, marca o fim de uma jornada de vida extraordinária. Sua história, que abrange o estrelato e as dificuldades extremas, serve como um lembrete poderoso da natureza imprevisível da vida e da importância da compaixão e do apoio mútuo. A trajetória de Flores, desde o sucesso até as dificuldades e, finalmente, o apoio recebido em seus últimos anos, é um testemunho tanto da fragilidade humana quanto da capacidade de recuperação e da importância da solidariedade comunitária. Queridos espectadores, obrigado por acompanharem esta jornada pela vida de uma estrela inesquecível de La Usurpadora. Sua história nos lembra que, por trás do brilho da fama, há histórias humanas intensas e comoventes. Agradeço a cada um de vocês pelo tempo dedicado e pelas interações. Seus comentários e compartilhamentos mantêm viva a memória desta atriz e enriquecem nossa comunidade. Até o próximo vídeo e muito obrigado pela companhia!